A gente vai voltar na Vila Cauí com o Gustavo Schwab porque a gente quer saber se ainda está chovendo por lá e se já melhorou a situação para os moradores que estavam com água acima da porta. Ele voltou para aquele ponto lá onde a gente trouxe como referência no início do jornal é uma das vias de acesso à Vila Cauí e a água estava passando por cima da ponte, né, Schwab? Tá, quando a gente chegou a água não estava batendo na ponte mas aí fizemos a primeira entrada a gente já mostrava a situação perigosa que estava inclusive com algumas pessoas tentando passar e agora a situação, Neila, piorou muito porque eu havia dito mais cedo, né, na última entrada que a chuva havia dado uma trégua mas assim que nós saímos a chuva voltou a apertar e o curso aqui do córrego Riacho Fundo começou a aumentar, voltou a aumentar e agora a gente consegue ver inclusive a quantidade de galhos, tanto de bambu quanto de madeira tronco de árvore que fica aqui às margens do córrego ficar completamente retido aqui nessa ponte muitos moradores inclusive falaram pra gente mais cedo do perigo e do medo que sentem dessa ponte ceder até porque parte do corrimão já foi levado embora na chuva de ontem muitos moradores ficam aqui olhando inclusive a situação com medo do que que pode acontecer inclusive se essa vazão aumentar mais uma vez e acabar adentrando aqui as casas que ficam ao lado, Neila a gente já mostrou mais cedo ainda tem pontos de alagamento aqui na Vila Cauí inclusive pontos onde a água bate acima da cintura estivemos aqui durante todo o jornal durante todo o DF no ar estivemos aqui na Vila Cauí ouvimos os moradores conversamos com as pessoas que sofreram com as enchentes na noite de ontem e ainda aguardamos um posicionamento da administração do núcleo bandeirante sobre o que pode ser feito para ajudar as pessoas que perderam tudo com as enchentes e também da Neo Energia quanto a solicitação de desligamento da energia porque ainda tem muita corrente ligada nas casas e os moradores estão com medo até de voltar com risco de choque elétrico Neila, mas olha a situação agora do córrego Riacho Fundo os bombeiros estiveram aqui durante toda a madrugada prestando atendimento à população voltaram no início da manhã e a força da água ainda está muito forte os moradores seguem com medo Neila olha, como diz o ditado muita água já passou por debaixo dessa ponte e nada da administração até agora e a gente fica impressionado já são 8h32 ninguém apareceu para falar com a comunidade que está sem casa a turma está dormindo na casa do vizinho que ainda tem alguma condição e a administração nada a gente colocou a Record Brasília à disposição e nada nem por telefone nem nos pontos porque a gente percebe que ninguém foi nem lá no bairro para conversar com a comunidade se foi, desculpa, a gente não viu a gente não filmou e a gente não participou disso a gente gostaria de estar aqui trazendo uma notícia diferente esse é um dos acessos tem uma outra ponte que é distante dessa quem não consegue passar por aqui não passa fica ilhado a gente viu que a distância das casas é mínima menos de 5 metros as pessoas estão pageando a ponte como disse o Gustavo ele usou outra palavra mas elas estão ali de olho na ponte de olho no volume da água porque essa água aí é a água que entra na casa das pessoas que moram ali à beira desse córrego então eles estão sabendo qual é o limite que eles têm para poder proteger a casa é uma situação alarmante recorrente mas as autoridades até agora não apareceram para dar uma satisfação para a comunidade a gente já chegou aí na parte residencial e a gente está nesse ponto agora que foi o ponto que a gente começou a nossa cobertura dessa chuva de hoje e até agora a gente não teve notícia nem da Neo Energia nem da administração do Núcleo Bandeirante por que eu estou falando da Neo Energia? porque os moradores pediram encarecidamente para desligarem a energia da área porque essa água já chegou no ponto dos medidores de energia eles têm medo de choque elétrico e também de caso de raio ou qualquer coisa perderem os eletrodomésticos que estão dentro de casa então é uma forma de dar assistência o corpo de mombeiros foi aí de madrugada mas a gente não está vendo a defesa civil para fazer uma visita nas casas para ver o que está acontecendo a administração da cidade GDF então a gente está pedindo morador aqui chamando até pelo nome do governador ao vivo pedindo ajuda pedindo para eles olharem por essa situação porque segundo eles eles passam por isso recorrentemente e ó começo de ano a gente tem essas chuvas que só passam lá para março se a situação não tem infraestrutura nenhuma obra importante foi feita vai acontecer de novo de que maneira eles estão preparados para isso qual é a solução para uma medida emergencial não sabemos quem não pode dormir em casa vai receber alguma ajuda de custo pode ir para algum lugar tem algum apoio até agora a gente não sabe de nada Schwab você conversou com moradores você esteve próximo à casa das pessoas você está com água pela canela sua equipe também está enfrentando tudo isso para trazer a notícia instante na hora é de ficar muito indignado você consegue imaginar morar numa situação como essa e não ter perspectiva nem de alguém falando assim calma temos uma solução Neila vou te falar que a forte chuva de ontem lá em Arniqueira inclusive mostrada na matéria da nossa colega Josiane Ricardo e onde está o Ricardo Nascimento nosso repórter cinematográfico aquilo é na rua da minha casa na rua do condomínio onde eu moro ontem à noite a minha esposa ficou durante uma hora esperando o nível da água baixar para poder passar com o carro e chegar em casa junto com o meu filho eu me coloco no lugar dessas pessoas a nossa equipe veio aqui e botou o pé na água isso é o mínimo que a gente pode fazer como veículo de comunicação é se colocar na pele das pessoas e trazer a realidade para que as pessoas entendam e como eu disse anteriormente para que o poder público se sensibilize e possa fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que passam por essa situação que não é uma não são duas nem três vezes no DF nós já mostramos constantemente as pessoas pedindo ajuda para que esse tipo de situação não aconteça seja com uma remoção para um local mais seguro seja com um laudo da defesa civil que ateste a segurança das residências seja com o apoio da Neo Energia que quando aconteça isso a energia seja desligada e traga segurança para a população a administração do núcleo do núcleo bandeirante prestando algum apoio junto com a Secretaria de Desenvolvimento de Desenvolvimento Urbano com a Secretaria de Direitos Humanos também para arranjar algum abrigo para essas pessoas possam ficar enquanto essa situação ainda é complicada a gente se coloca no lugar dessas pessoas quem tem filhos sabe muito bem o desespero que é estar numa situação dessa a gente fica aqui no aguardo a gente quer dar a resposta a gente quer mostrar o outro lado a gente quer um desfecho positivo para tudo isso Neila Pois é me lembro inclusive que no ano passado no início do ano com essas chuvas que trouxeram muitos prejuízos o GDF criou uma comissão para assuntos urgentes da chuva tamanho problema já instalado ou seja a história está se repetindo e a gente ainda não teve essa atitude emergencial para lidar com o problema à altura dele obrigada viu Chá obrigada pelos esforços da equipe de hoje estão todos de parabéns por fazer um excelente jornalismo e a gente ainda não teve